Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu me inscrevi para tratar mais de uma vez, dado que é uma prioridade do nosso mandato, o tema da crise hídrica, mas eu não poderia, obviamente, deixar em brancas nuvens, em respeito inclusive ao deputado doutor Santana, estava ouvindo atentamente a seu pronunciamento e queria dizer-lhe que ontem o governo federal, através do seu conselho de política monetária, ele manteve a taxa básica de juros no patamar de 14,25% ao ano, portanto, uma das maiores taxas de juros do mundo. O que, obviamente, é a maior estratégia de transferência de riqueza dos mais pobres aos mais ricos. E quem faz isso é o governo da presidente Dilma, quem fez isso foi o governo de Fernando Henrique, a mesma macroeconomia que se desenvolve e piora. Portanto, não é possível se opor ao ministro de Dilma sem se opor a Dilma, que nomeou o ministro. Portanto, me parece uma contradição difícil de sustentar, se opor exclusivamente a um ministro e não ao governo. Vossa Excelência permite uma parte, quando possível. Pois não, deputado. Deputado Rosendo, apesar de ideologicamente não estarmos no mesmo campo, mas Vossa Excelência está relatando aí um assunto que é fato. É muito interessante, eu comentava nesse momento, há pouco tempo atrás, não sei se Vossa Excelência estava ouvindo. Sim, estava. Em cima do pronunciamento do deputado doutor Santana, que o PT, quem está desfazendo tudo o que o PT falava é o ministro Joaquim Levi, que eu acho que ele está certo. E aqui não está em jogo a questão ideológica de pensamentos econômicos ou de modelos econômicos. Mas de você ter um governo que nomeia um ministro que não é ideologicamente, não pensa ideologicamente como o seu partido e como a presidente, e você tem uma dicotomia hoje dentro do governo, o ministro diz uma coisa, o outro vai e desfaz. A presidente alisa, depois bate. E totalmente desmoralizado. O que é que leva a isso? Falta de credibilidade cada vez mais crescente do país. É isso que está acontecendo. Parece se você fosse pegar um governo e dizer assim, vamos fazer tudo para que a credibilidade do Brasil chegue a zero. Não teria tanta competência para fazer isso como esse governo. Obrigado. Deputado, eu acredito que todas as medidas, assim meu pensamento, de fato temos divergências, as medidas que o ministro Levi adota são medidas absolutamente recessivas. O Brasil teve uma desindustrialização acelerada nos últimos anos, houve uma, esse ano houve queda da indústria em 16%, e tudo isso, o ajuste fiscal custou 70 bilhões, 1% da taxa Selic representa mais do que o Bolsa Família inteiro, o Bolsa Família hoje custa 28 bi, a taxa Selic, 1% da taxa Selic tira do orçamento público 30 bi. Portanto, deputados que se colocaram aqui contrários ao ministro Levi, estava ouvindo o deputado doutor Santana, não é possível ser contra o ministro e não ser contra o governo que nomeou o ministro. Portanto, o ministro, ele é ministro de um governo. Portanto, nós somos contra esses ajustes fiscais, contra essa lógica de aumentar juros para reter consumo, porque isso está tirando o emprego da população. Portanto, eu queria fazer esse comentário, doutor Santana, em respeito a vossa excelência, dizer exatamente porque ontem houve mais uma reunião do COPOM. Mas eu estou inscrito, eu me inscrevi para tratar de água, crise hídrica. E eu estou absolutamente espantado, espantado, é indignante com as notícias que foram trazidas, estou aqui, trazidas pelos jornais, estou aqui com a cópia do Diário do Nordeste, de algo que já vimos denunciando há muito tempo. Captação irregular de água, captação irregular de água, pela carcinicultura em especial. Está aqui. Estado foi denunciado e aqui está sendo noticiada uma força-tarefa, tardia essa força-tarefa, tardia a força-tarefa, para fiscalizar captação irregular de água por criatório de camarão no baixo e médio Jaguaribe. Vejam só, nós, dados da Corger, temos hoje 72% de outorgas de água, de concessão de uso da água, 72% para indústria e agricultura irrigada. Há 12% para o abastecimento humano. Estamos num cenário de escassez, menos de 18% de água nos reservatórios. Qual era a obrigação do Estado do Ceará, por intermédio da sua Secretaria de Recursos Hídricos, dos seus agentes públicos, gerenciar dentro de um cenário de escassez? O que diz a lei? A lei diz o óbvio. Se o cenário é de escassez, é necessário priorizar o abastecimento humano. O abastecimento humano hoje responde por 12%. Qual não é o nosso espanto? Porque isso aqui é uma comprovação de desídia. Permitir tamanho descaso com a água. captação irregular por criatório de camarão. Camarão e água salgada já é ambientalmente discutível no mundo inteiro. Camarão e água doce, no Ceará, no semiárido, pode ser considerado praticamente um crime pela quantidade de água necessária para esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade. Veja, não estou fazendo nenhum debate sem parecer técnico, não. Quem está dizendo, inclusive, que a nossa água está indo embora de forma irregular, sem passar por outorga. Está aqui, é só ler os jornais de hoje. São inclusive os produtores que vão lá pedir a outorga. Aí, ontem, o Conselho de Recursos Hídricos tomou uma decisão, que na minha avaliação foi tardia, deputado, de não permitir novas outorgas. Não permitir realmente contraditório é manter o calendário, por exemplo, de fornecimento da termoelétrica ou da siderúrgica, sem pensar reuso, alternativas, diminuição. O governador esteve aqui em fevereiro, ou março, março, salvo engano, falou de uma usina de reuso. Nós estamos em setembro. Onde é que está esse investimento do reuso da água? Deputados, vamos entrar em colapso. E aí, algumas decisões têm que ser tomadas. Não houve investimento, por exemplo, em reuso de água. Houve uma peça de marketing. Diminuam o consumo nas casas. Só que o consumo das casas, o abastecimento doméstico, é 12% da água do Ceará. E aqui, depois da denúncia, é que se monta uma força tarefa. Veja a fragilidade do governo do Estado. Depois da denúncia, é feita uma força tarefa para fiscalizar a captação irregular de água. Deputado, o pronunciamento de vossa excelência, ele faz sentido. Ele é muito claro com relação à situação que nós estamos vivendo. E a gente fica triste, porque não foi por falta de alerta. No governo anterior, eu havia feito aqui um pronunciamento e critiquei o governo e a Secretaria de Agricultura, porque eu disse até que o governo parece que não recebia as informações do que iria acontecer futuramente com relação a inverno ou não. E a Secretaria e os órgãos que cuidam disso disseram que passavam essas informações para o governo. Então, faltou a devida providência. Sim, faltou planejamento. Faltou planejamento. E nós apresentamos aqui um projeto de indicação que foi aprovado por esta Casa e eu não sei como é que está o trâmite dessa nossa sugestão, no sentido de que fosse criado por parte do governo do Estado, esta Casa que aprovou, e eu pediria até ao Evandro Leitão, que é o líder do governo, que visse como é que está a tramitação desse projeto que nós aprovamos aqui, sugerindo, deputado Evandro, que o governo criasse, implantasse o fórum permanente de debates sobre os recursos hídricos, para evitar justamente isso que está acontecendo e que o deputado Roseno está denunciando, está falando. E esse fórum, eles seriam formados por técnicos do DENOX, técnicos da Secretaria de Agricultura, representantes do Ministério Público, da Defesa Civil, da APRES, da Assembleia, faziam estudo e apresentavam o resultado desse estudo ao governo, para que nós não atravessássemos o que nós estamos atravessando. E V. Exª também denuncia, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela lucidez do que V. Exª coloca nesta Casa. Obrigado, deputado Eli, deputado Mano Duca. Deputado Roseno, eu admiro a V. Exª porque está sempre preocupado com o meio ambiente, é uma preocupação com o agrotóxico. Mas, veja só, Acaraú é o município que produz a maior quantidade de camarão no Ceará, depois de Acaraú é Aracati. E, vamos dizer assim, 98% é água salgada, certo? Inclusive, o deputado João Jaime é produtor de camarão. Aí, quando a V. Exª falou na água doce, veja só, porque consome-se 2,5 vezes mais água doce do que plantação de arroz. Não, tudo bem, tudo bem, mas veja só. Aí vem o assunto da água doce. Eu conversando no dia desse com o prefeito de Itatira, no começo do ano, diz ele que o TNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, perfurou o poço lá em Itatira, que é um município muito seco. Há já visto que em 2013, se não me engano, choveu ao todo do ano, todo dia em 2013, 13 milímetros, ou foi 14 milímetros. Pois bem, diz ele que o TNPM perfurou o poço em 800 metros de profundidade, 800 metros, quase mil metros. E tem uma vazão de 200 mil litros hora, veja só, é o verdadeiro rio. Então, o que falta é a vontade política, é água. Então, os produtores de camarão, camarão é comida, deputado. O camarão hoje não é nem necessário exportar para outros países. O mercado interno brasileiro consome o camarão produzido aqui no próprio país. Então, tem que ver com a situação, porque se for seca também, a salinidade vai aumentar o grau e o camarão também fica prejudicado com a própria água salgada. Quer dizer, é um problema ser estudado para que não prejudique a criação do camarão. Muito obrigado. Deputado, deputados, o que eu estou a denunciar aqui é a falta de controle do governo do Estado, no planejamento dos recursos hídricos e, em um cenário de estiagem, nós temos obrigações. A nossa obrigação legal, ética, é com o abastecimento humano. Portanto, se há um poço artesiano com grande capacidade de produção de água doce, é natural, é lógico, é razoável, é ético, é jurídico que você carree esta água para o abastecimento humano. Mas o que eu estou dizendo aqui é que está havendo desvio de água doce. Está aqui produtores no Baixo e Médio Jaguaribe desviando água, captação irregular de água. Isso prejudica todo mundo. Isso prejudica todo mundo. Inclusive aquele que quer fazer a captação regular, aquele que quer produzir legalmente. E a gente pode discutir nos comitês de bacia, no Conselho de Recursos Hídricos. O que nós estamos colocando é que é uma contradição pedir para o povo economizar água e não ampliar a capacidade de controle. O que eu estou aqui a denunciar é a irresponsabilidade nessa gestão dos recursos hídricos. Esta casa tem sua parcela de culpa. Ela aprovou com alguns votos contrários, não sei quantos, não me lembro, não estava aqui à época, não era deputado, 50% de desconto na tarifa da água bruta para a térmica do PSEM. 50% de desconto. Isso é uma contradição. O que eu estou aqui apontando é as contradições. Nós tínhamos que melhorar a capacidade de controle, estimular outras tecnologias, banir tecnologias de uso intensivo de água, como estas, como irrigação por inundação, que isso já foi superado em várias partes do mundo, atividades econômicas de uso intensivo de água, contaminação da água, como, por exemplo, 73% dos nossos açudes estão com a água comprometida. Portanto, eu fico espantado quando eu leio que agora é que se faz uma força-tarefa para fiscalizar captação irregular de água. Agora, ontem, é que o Conselho de Recursos Hídricos resolveu tomar uma atitude que deveria ter tomado há muito tempo, não só em relação a essa força-tarefa, mas não fazer novas outorgas no eixão das águas e no canal do trabalhador. Nós estamos em setembro de 2015, 2016 vai ter estiagem de novo, não vai dar para esconder isso, não vai dar para o governador chegar aqui e dizer, vamos fazer reuso de água. Ok, deputados, deputado Evandro e deputado Ferreira Agão, para não terminar sem ouvir o deputado líder do governo para fazer a sua contradita, por favor, eu lhe pediria só mais alguns minutos. Deputado Renato Roseno, o tema que V. Exª traz aqui para essa casa hoje, falando sobre a questão do uso irregular de água, eu quero dizer que, antes de mais nada, o governo está fazendo, sim, sua parte. O governo do Estado do Ceará, mesmo V. Exª dizendo que, de uma certa forma, já passando do tempo, quer dizer que o governo do Estado do Ceará, na reunião que aconteceu, junto com o secretário Arthur Bruno, e mais o secretário de Recursos Hídricos, está, sim, fiscalizando o uso da água no nosso Estado. Se está existindo alguma irregularidade, o Estado não está de braços cruzados, está fazendo a sua parte. Relativo à questão do abastecimento humano, quero dizer que, do abastecimento humano, não, das outorgas, eu quero dizer que, uma coisa é a água aí para abastecimento humano, outra coisa é a água aí para o setor produtivo. O Estado do Ceará precisa, sim, as empresas precisam, sim, da água, no sentido que possam gerar emprego, possam gerar renda, possam produzir. Uma coisa é o abastecimento humano, que as pessoas necessitam da água, outra coisa é o setor produtivo. Uma coisa não inviabiliza a outra. Portanto, na reunião que se teve ontem, do secretário Arthur Bruno, do secretário Teixeira, do Recursos Hídricos, da SEMAS, que é o doutor Ricardo, foi disponibilizado a toda fiscalização, no sentido de que as pessoas possam estar utilizando a água da melhor maneira possível para abastecimento humano. E também, essas outorgas estão sendo, sim, acompanhadas, para e passo, pela Secretaria de Recursos Hídricos, no sentido de que nós possamos aqui, com o problema que nós estamos passando, que o Estado do Ceará está passando, de estiagem, o deputado Roseno e o deputado Raivandro. Eu já dei os três minutos, vou dar mais um, para a V. Exª encerrar aí. Pois não. No sentido de que possa, sim, a água estar sendo utilizada da melhor maneira possível. Obrigado aí, deputado... Deputado... Deputado Roseno. Boa noite, deputado Roseno. Conclua. O deputado Ferreira Aragão havia me solicitado... Deputado... Não, eu entendo aqui, eu compreendo... Eu compreendo que o tempo se exauriu. Queria finalizar, e, obviamente, acolherei a parte do deputado Ferreira Aragão logo depois, mas eu queria finalizar, nesses últimos segundos, dizer o seguinte, deputado Evandro. A água é água. A água do setor produtivo e a água para abastecimento humano é água. Vai faltar água para o povo e a gente vai botar água para camarão? Vai faltar água para o povo e a gente vai botar água para o agronegócio? Essa decisão está pendendo sobre nossas cabeças. É disso que eu estou falando. Vai faltar água para o povo e a gente vai continuar botando água para termoelétrica e carvão? Isso vai acontecer. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não é da minha cabeça, não. Eu estou lendo todo dia os relatórios da COGÉ, da SRH. É isso que vai acontecer. A gente vai ter que tomar uma decisão. Vamos manter tarifa baixa para a termoelétrica gastar mil litros de água por segundo? Não. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Aqui foi apresentado um plano de reuso. Cadê o plano de reuso? Portanto, é essa denúncia que eu vim fazer aqui, dizer que água é um direito humano. A água é um direito humano, suporte à vida, e nós vamos ter que tomar mais responsabilidade, maior seriedade no uso dessa água. Muito obrigado. 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 Obrigado.